O especialista de aviação Pedro Miguel Carasca-Lam relaciona com o avião BATIC-AIR na operação VU-Russi Bali-Indonésia-Mai-Timor-Leste. Pedro explica que a companhia Lion Air tem um documento para a administração do aeroporto-navegação aéreo-Timor-Leste e a fula em dezembro-Tinankoto. No horário, a ANT-Lice avalia o documento que refere quando o critério que precisa a companhia refere preencher. A fase é entre a airline ou a autoridade. Mas se não for contato, for documento, preencher critérios, por exemplo, a ANT-Lice avalia o aeroporto-navegação aéreo-Timor-Leste. Agora, se não for documentação, acompanhamos, tem que preencher. Por enquanto, quando a ANT-Lice avalia o aeroporto-navegação aéreo-Timor-Leste e a gente se não for contato, é que a ANT-Lice avalia o aeroporto-navegação aéreo-Timor. Mas também há trabalhos, a documentação se dá para o close. Então, a ANT-Lice avalia a segunda carta, a ANT-Lice avalia o aeroporto-navegação aéreo-Timor-Leste. Desculpa, o 1 de fevereiro vai o dia 15 de fevereiro. Mas agora, o processo é claro. 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 O processo é claro.